Vem pra entrada da grande área Juninho. Boa bola. Lá vem Vasco com o Felipe. Driblou, passou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Vasco! Felipe! Felipe com calma, categoria e muito talento. Felipe faz o primeiro. Um para o Vasco. Zero pro Havaí. Felipe levanta a torcida em São Januário. Felipe! Vamos ver de novo a jogada. Juninho puxou pro meio. Achou o Felipe. Com calma, com categoria e o primeiro drible. O chute meio de pico. Felipe, sem chances pra Moreto. Um pro Vasco, zero pro Havaí. Paulo César Vasconcelos. Carlos, o gol não é importante apenas porque ele já coloca o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele mostra também o quanto é bom você ter jogador rodado, seguro, confiante e momentos de tensão. Segundo tempo de jogo. Chegamos a 20 minutos em alta definição aqui em São Januário. Lá é o Bernardo participando do jogo pela primeira vez. Faz o cruzamento na direção do Eldon! Gol! É do Vasco! Elton de cabeça marca o segundo. Elton! Vasco, dois. Havaí, zero. Cruzamento do Bernardo. A primeira participação dele no jogo. Botou na cabeça do artilheiro Elton. Eldon, dois pro Vasco, zero pro Havaí.